Olá, gente, eu sou Nidia, Tine andro e Nulu, whose município Cova Lima. Eu sou a experiência Top 30, eu aprendi a fazer uma música música. Eu agradeço a vocês, a sua irmã, a sua família, a sua família, a sua jovem, a sua família, a sua família, a sua família, a sua família, a sua família. Eu sou a Top 20, eu sou a Top 20. Eu sou a aprender mais simultaneamente, e eu sou a apresentar ao público o melhor possível. Que talua, vou tambémar o livro e a aplicação K4. Tchau! 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 Nós vamos mudar como eu vou. We are born to be wild, born to be wild. E aí Então, a gente tem que ter influência de nada, quando nada é muito importante, a gente tem que falar sobre a gente que tem a totalidade. Então, a gente tem que falar sobre a gente que tem a gente que tem a gente que tem a gente que tem a gente que tem. A gente tem que comentário, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.